Tá vindo para os Estados Unidos e quer comprar perfumes barato? Então você tem que vir na Burlington, dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo que eu vou mostrar tudo que vocês vão encontrar por aqui e o mais importante, a média de preço que vocês vão pagar. Vamos lá pessoal, vamos começar o nosso tour pelo setor de perfumes aqui na Burlington. Olha o tamanho da prateleira, gente! Tô louca pra ver o que a gente vai encontrar por aqui hoje. Vamos começar? Olha isso, já vi de cara um aqui. Quem conhece? Fantasy da Britney Spears, Midnight por R$ 9,99, gente. 30 ml, tá? Aqui fica um pouquinho apertado, um pouquinho bagunçado, você tem que ter paciência pra procurar, tá bom? Outra coisa, gente, que aqui você não pode provar os perfumes, você já tem que conhecer, tá certo? Então, se você der sorte de achar um perfume que você conhece aqui, você vai economizar muito, tá? Olha, esse aqui tá 50 ml, eu não conheço esse perfume, por R$ 12,99. Esse aqui tá R$ 22,99, vamos ver que marca é. Tem vários perfumes aqui, conhecidos, dependendo da época do ano. Ariana Grande, ó. Dependendo da época do ano que você vier, é o que você vai encontrar, tá, gente? Isso aqui muda muito, direto vai chegando mercadoria, saindo, muitos turistas por aqui. Olha esse, quem conhece? Vem quatro perfumes pequenininhos por R$ 19,99. Eu conheço seguidoras que amam perfume miniatura, gente. Vocês gostam? Tem uma seguidora muito querida do canal, muito querida. A Dri. Dri, beijo pra você, se você estiver assistindo, tô com saudade. Toda vez que ela vem aqui, ela quer comprar um monte de miniatura, porque ela faz coleção. Fala sério se não é legal, ó. Vocês fazem coleção de perfume? Comenta aí que eu quero saber quem mais gosta de fazer coleção de perfume e também de perfume miniatura. Olha esse aqui, são dois, um perfume maior e um pequeno, por R$ 9,99. Olha aqui o nome dele. Gente, vai vendo o que vocês conhecem, porque eu não conheço tudo não, tá? Eu tô mostrando pra vocês o que vocês vão encontrar aqui nessas prateleiras. Olha, perfume pequenininho. R$ 9,99. Pequenininho esse. Esse aqui, gente, é uma colônia da Dona Karam. É muito gostoso. Eu tenho um perfume. Se eu achar ele aqui, eu vou mostrar pra vocês. Que é muito gostoso da Dona Karam. Ele chama Bidelícios. É uma bolinha. Muito, muito gostoso, tá? Aqui, R$ 9,99 este. Ah, aqui. Graças! Olha só. Esse aqui, ó. Ele é uma maçãzinha. Só que aqui tá R$ 19,99. Ele é pequenininho. O meu era um pouquinho maior. Esse é de 30ml. Acho que o meu era de 50ml. Pensa num perfume gostoso. Esse aqui, ó. Vocês podem comprar pra usar de dia que vocês vão gostar. Eu gosto bastante. Inclusive, o meu já acabou. Tá? Vamos ver o que mais. Olha aqui. 30ml. Esse daqui eu não conheço. Dariana Grande também. Por R$ 24,99. Vamos descendo. Ai, que moça legal. Ela ouviu falando o nome. Esse aqui tá no lugar errado. E já veio mostrar. Olha aqui. Falando em miniatura. Olha da Calvin Klein. R$ 27,99. Vem quatro miniaturas. Que graça. Esse negócio preto aqui, gente. É alarme, tá? É um alarmezinho. Os perfuminhos, eles têm 15ml cada um. Muito bonitinho, né? Ó, perfume da Guest. 75ml. Vamos ver. R$ 19,99. Qual que é esse rosa aqui? Ah, essa aqui da Paris Hilton. R$ 122ml. Por R$ 19,99, tá? Vamos ver aqui embaixo. Tem mais da Guest. Que que é esse aqui? Olha, gente. O Gobos. O Gobos. 75ml. É o Gobos? É. Olha lá. 75ml por R$ 24,99. Olha. Esse aqui é aquele. É igual ao mesmo tamanho que ela me mostrou? Não. Acho que é o maior. Ah, não. É igualzinho. Igualzinho aquele que ela me mostrou. Achei outro. Aqui mais da Dona Karan. Olha. Esse também. Só que ele é maior. Be Delicious. Tá vendo? É Be Delicious também. Só que esse é maior. Vamos ver o maior. Quanto que tá? R$ 19,99. Olha outro Calvin Klein. Esse aqui é dos meninos. Pra homens. Gente, geralmente. Primeiro eles deixam aqui os das mulheres. E mais ali pro fundo dos meninos. Porém, como as pessoas mexem muito. Elas acabam tirando do lugar. Tá? Então pode acontecer de tá meio bagunçado. Por isso que eu falo pra vocês olharem com calma. Está rolando uma mega promoção. Da semana do consumidor da Nômade. Você pode ganhar até 50 dólares de cashback. Abrindo a sua conta Nômade. Utilizando o nosso código promocional. VMT50. Até o dia 16 do 3 de 2024. É isso aí, gente. É só abrir a sua conta. Usando o nosso código. E você pode ganhar até 50 dólares de cashback. Quando fizer a sua primeira remessa de real pra dólar. Fala sério se não é legal, ó. Então corra, gente. Não perca essa oportunidade. São 50 dólares pra comprar de vitaminas. Ou de qualquer outra coisa que você quiser. Na sua viagem aqui pros Estados Unidos. Olha esse aqui da Guess. Quantos MLs? 50 ML. 14,99. Esse aqui vem dois da Guess. Vem aqui o perfume. E esse aqui é um gel. Que é bom pra dar de presente esses kits. Gente, 1999. Olha o Mont Blanc. Mont Blanc. O que que vocês acham dessa? 30 ML. Olha lá. 29,99. Olha quanta coisa. Vai vendo. O que mais que a gente acha por aqui? Mais da Guess ali atrás. Olha aquele ali é um kit. Olha lá que legal esse kit. Vem um maior de 50 ML e o pequenininho pra viagem de 15 ML por 19,99. Tem outro kit lá atrás também da Guess. Deve ser outro cheirinho. Então, gente. De repente vocês vão lá na loja. Aí vocês conhecem. Ou passam já no free shop. Sente cheirinho de vários perfumes. Principalmente Calvin Klein. Vocês acham muito aqui. E aí vocês vão economizar a certeza. Eu não conheço esse. Mas tem vários. Olha isso aqui que bonito. Até a caixa do perfume é bonita, gente. Olha. Olha só. É vegano. Que legal o perfume vegano. Nunca tinha visto, não. Vocês já conheciam, gente? Edição ilimitada. 100 ML. 29,99. Achei bem bacana. Deixa eu ver isso aqui. O que que é essa caixa aqui? Paris. Paris. Não sei. 100 ML. 19,99. Outro Hugo Boas ali, ó. Energize. Esse aqui 75 ML. 24,99. Vamos ver. Ah, o meu é desse aqui, gente. Tá vendo? Tem vários. Tem desse. Da dona Karam. Que é uma maçãzinha. O meu é desse. É bem cheiroso. Eu gosto. Vamos ver aqui atrás. Aqui embaixo. Calvin Klein. Ó. 100 ML esse aqui da Calvin Klein. Por quanto? Vamos ver. 24,99. E tem brasileiro na loja, hein, gente? Ó. Calvin Klein. Aí, 30 ML. Legal pra levar de presente esse aqui, né? 16. Olha aquele outro ali. Vamos ver. Olha ali. Esse aqui. Esse aqui é 100 ML, gente. 100 ML da Calvin Klein. Por 29,99. Esse aqui é um da Polo. É, parece da Polo. É esse aí. Perfume maior e o menor. 7,99. Olha aqui do grandão. O que mais? Olha, é um perfume da Coach. Só pode ser cheiroso. Na verdade, eu acho que eu já cheirei. Já senti o cheirinho desse perfume aqui, ó. 30 ML. 29,99. Sabe o que eu faço, gente? Eu vou na Ulta e vou na Sephora. Sinto o cheirinho do perfume. Daí eu venho e vejo o que eu acho. Pra poder comprar, entendeu? Porque a diferença de preço é gritante. Esse aqui é um tanto da Ariana Grande. Por 24,99, tá? Tem vários. Olha aqui da Tommy. 30 ML. 14,99. Olha o outro ali da Dona Karam. Olha, que bonito isso aqui. Não conheço o cheirinho, mas deve ser gostoso. Gente, a embalagem é a alma do negócio, né? 19,99. Olha só que bonitinhos, pequenininhos. Da Polo, para os meninos. Isso aqui. Olha que gracinha. Dá pra levar de presente. Ó, 7,99. Tem vários ali, tá vendo? Tem seguidor que gosta disso aqui. Vem aqui e compra vários. Olha esse kit, que bonito. Já que eu tô aqui embaixo, vou mostrar aqui. Olha o kit da Guiess. Um perfume, 50 ML e um menor. Vamos ver se dá pra ver o preço. Tá difícil até pra mexer aqui nessa caixa. 19,99. Tá muito barato. Tô achando que aquele ali é um fantasy? E é. Eu já mostrei dele ali em cima, né? Outro aqui, ó. 9,99, 30 ML. Tem muito perfume, gente. Muito perfume. Procurem aqui que vocês vão achar coisinhas, tá? E é como eu falei. Dependendo da época que vocês virem, o que vocês vão encontrar? Olha esse, Britney Spears, 100 ML, 19,99. Vamos pra frente. Vamos pra frente que é atrás, hein, gente? Lembrando, hein, gente? Se você vai viajar aqui pros Estados Unidos, já comprou passagem, tá organizando ingressos, outras coisas que precisam pra sua viagem, ou se tá começando a planejar a viagem pra cá, não deixe de fazer o seu orçamento com a VMT Travel, a nossa agência de viagem especializada aqui nos Estados Unidos. Nós trabalhamos com aluguel de carro, hotel, seguro viagem, que é muito importante pra quem vai vir pra cá, principalmente se você vier com a sua família, gente. não venha sem um bom seguro viagem, porque saúde é muito cara aqui e imprevistos, infelizmente, acontecem, tá certo? Trabalhamos com ingressos para todos os parques e atrações aqui da cidade. Fazemos serviço de transfer pra aquelas pessoas que não têm segurança em dirigir aqui. Buscamos você no hotel, levamos para o aeroporto, do aeroporto para o hotel e para todas as atrações que você queira ir aqui na cidade. Aluguel de carrinho de bebê, scooters, que são aquelas motinhas elétricas para os parques e muito mais. Então, entre em contato agora com o nosso WhatsApp aqui, ó, e fale com um dos nossos atendentes. Nosso atendimento é personalizado, feito com muito carinho, pensando em cada um de vocês. Temos os melhores preços e atendimento do mercado, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, entre em contato com a VMT Travel agora e comece a tornar o seu sonho uma realidade. Gosta de ter liberdade na sua viagem? Então, alugar carro é a sua melhor opção. Não perca mais tempo. Na VMT Travel, trabalhamos com as maiores locadoras de carros dos Estados Unidos. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Evite pegadinhas com o nosso atendimento personalizado. VMT Travel, você na direção dos seus sonhos. Voltando aqui, outro Hugo Boas. O nosso Hugo Boas aqui tá pra tudo. Quanto é lado hoje, hein, gente? R$24,99? Tem até perfume aqui. Olha um Dolce Cabana. Dolce Cabana, light blue. Só que é pequenininho, 25 ml por R$39,99. Olha aqui do Frozen. Isso aqui é pra criança. Olha que gracinha. R$100,00. R$9,99. Gente, olha aqui que eu vi. Um Versace. Miniatura. Olha que legal. Pra quem gosta de miniatura. R$8,99. Fala sério. Legal, né? O que mais? Vamos procurar. Mais Versace aqui. Outro igualzinho. Olha, gente. Tem da Tommy Hilfiger aqui. Grandão. Acho que eu mostrei o pequeno. Vi um grande, ó. Vários, na verdade. Enorme esse aqui, gente. Olha. 100 ml. Deixa eu me ver. R$24,99. Lembra que eu mostrei o Versace amarelinho? Olha ele aqui, pequenininho. Ai, que lindo, gente. Pra levar de presente pra quem gosta desses miniaturas. Ó, leva dois. R$8,99 esse. Cada um deles. Fala sério. A pessoa vai amar. Vai amar, certeza. Aí, outro da Guess. Enorme aqui. 50 ml. Não é grandão, mas tá bom, né, gente? De R$14,99. Olha esse aqui. Euforia. Para os meninos. Aí já tá aparecendo perfume masculino. Euforia da Calvin Klein. 100 ml. Por R$39,99. Comenta aí quanto tá custando esses perfumes aí no Brasil. Que eu quero saber, hein, gente? Comenta aí que é pra isso que serve os vídeos do canal. Olha aqui. Esse é o Globos. Diferentão. 75 ml. R$29,99. E aí, vamos levantar aqui. Vamos ver o que mais que a gente encontra. Olha, tem um chamado Mambo. A caixa é bonita. Quem conhece? 100 ml. R$12,99. A caixa é bonita. Tem vários aqui, gente, que eu não conheço. Se vocês verem algum aí que vocês conhecem. Olha, o pessoal coloca as coisas fora do lugar. Fala sério. O povo não é fácil, não. Vai comentando aí se você já usou algum desses. Para as pessoas que não conhecem saberem. Coloca aí, ó. Eu usei esse. A fixação é boa. Ele é amadeirado. Ele é floral. Coloca aí que vai ajudando as pessoas a saberem, né? O que vai comprar. Geralmente, se as pessoas vêm pra casa e querem comprar. Não sabe, não conhece. Vai saber, ó. O custo-benefício. Para saber se vale a pena ou não. Né? Porque aqui é dar um tiro no escuro. Se a pessoa não sabe, gente. Não conhece. Nunca sentiu o cheirinho. Tem que levar isso aqui, ó. Essa caixinha lá no caixa. Lá que eles vão tirar. Tá bom? R$21,99. Esse aqui, ó. 100 ml. Da Guess. Olha esse grandão. Esse aqui, gente. Esse aqui é famoso, né? Bem conhecido. Clássico da Calvin Klein. 125 ml, ó. Masculino. R$29,99. E esse, gente. Ariana Grande. Ah, tem outro aqui, ó. Da Britney Spears. Enorme. Enorme esse aqui. R$19,99. 100 ml. Conhece, ó. Esse nome aí. Eu já usei o Fantasy. Mas esse aqui eu não sei o cheirinho dele, não. Fala aí se vocês conhecem. Olha esse. Black. Vintage Black. É um kit. R$19,99. Deixa eu ver isso. Esse aqui é o euforria que eu já mostrei. Peguei outro aqui sem querer. Tem um aqui, gente. Ó. Essa caveira. Não conheço. 100 ml. E enorme. Como será o cheirinho desse? R$19,99. Vamos ver aqui embaixo. O pessoal fica todo procurando. Olha. Tem até uma... Uma... Esse aqui é um... Acho que é um... Um del desodorante. Esse aqui é pra usar depois do banho, né? Da Coach. Que chique esse aqui, hein? Meninos. 250 ml. 9,99. É da Coach. Tá? E aqui tem... Mais aqui embaixo que eu não conheço. Esse aqui é igual. Ó. 90 ml. 19,99. Umas caixonas gigante aqui embaixo, gente. Nem consigo mexer nessa caixa que eu tô filmando sozinha. Ó. Olha lá. 14,99. É um perfume enorme. Não sei qual é. Não sei mesmo. Vamos ver aqui. Esse aqui. Tommy Bahama pra homens. 100 ml. Essa marca aqui, gente. Tem uma loja lá no Outlet. É caro as roupas, hein? É meio praiana. Tomara que esse... Vai que esse perfume seja meio vibe praiana, né? 19,99. Fui lá pedir pra filmar a loja, que é bem bonita. Eles não liberaram. O que eu vou fazer, né, gente? Só posso filmar se eles liberarem. Mas eu queria muito filmar a loja pra vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, entrem lá. Quando vocês verem aqui, tá? 21,99. Tem mais aqui, ó. Tô me chegando pra cá. Aqui embaixo, meninos. Outro diferente da Calvin. 100 ml. Quem conhece esse? 29,99. O que é esse marrom aqui? Aramis. 110 ml. 29,99. Gente, muito kit, né? Vamos ver. O que mais? Tem um aqui escrito... Ah, aquela caixona que eu vi ali embaixo, ó. É esse, gente. Escrito Mustang. É esse que eu vi ali embaixo. Tá? Vamos ver. Aqui pra cima. Olha lá ele, ó. Outro dele aqui. Tem da Burberry, que é uma marca muito boa, né? Pra homens. Olha lá, ó. Masculino. R$ 29,99. Olha esse aqui. Esse aqui é de mulher. Tá tudo bagunçado. Tô falando. 30 ml. Da Ariana Grande. R$ 19,99. Olha o Versace. Miniatura. R$ 8,99. R$ 8,99. Hollister. Adoro os perfumes da Hollister. Gente, a Hollister tem uma loja lá no... É... No Mall at Millennia. Entra lá na loja. Vocês vão ver. As roupas são muito legais. Aí tem um monte de perfume. Você pode sentir o cheirinho lá. E depois você vem aqui. Olha como é mais barato. Dá uma olhada qual que é o preço que tá lá. Entendeu? E vem aqui. Geralmente os perfumes são muito gostosos. Muito mesmo. Olha aqui. Outra de mulher. Da Calvin Klein. 30 ml. R$ 16,99. E aí, gente. Aqui embaixo tem esse kit. 50 ml. Com mais esse gel de banho aqui. Da Guess. Por R$ 19,99. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui eu acho que eu já mostrei, gente. Da Calvin Klein. R$ 27,99. E eu acho que é isso. Olha o outro da Coach. Acabei de achar um da Coach aqui para os meninos. 40 ml. R$ 34,99. Outro da Burberry. R$ 27,99. E aí aqui. Tem um kit. Olha que bonito. Olha que bonito esse aqui, gente. Três perfumes. Cada um deles com 30 ml masculino. Por R$ 16,99. Dá até para comprar. Só para provar, né, gente. Fala sério. Tão baratinho. Vai que é gostoso. Não é verdade? Olha esse aqui. Também masculino. 100 ml. R$ 9,99. Mais kits masculinos aqui. Dois perfumes. Cada um deles. 100 ml. R$ 14,99. Comenta aí, gente. Qual desses perfumes você já conhecia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não sai daí sem deixar o seu like. Dá um tapinha bem gostoso no like. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. E fique ligadinho porque vem muito mais vídeo legal por aí. Beijo enorme no coração de cada um de vocês. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.